É isso aí galera, beleza? BR-116, sentido norte. Quero mostrar pra vocês aí essa grande particularidade do trecho, tá? Temos aí várias ondulações do asfalto. Então dobre a tensão. O sol está na retaguarda, na posição oeste, melhor dizendo, na esquerda do vídeo, né? Mais pra retaguarda, já podemos ver que lá na frente temos nuvens carregadas, a natureza é imprevisível. Cortei hoje mais de 600 quilômetros, só de sol. Já podemos ver que o asfalto já mudou o pigmento de cor. Ou seja, o asfalto está molhado. Aqui choveu há pouco tempo. Temos a placa informando BR-116, quilômetro 311. A grande proposta desse vídeo, pessoal, é trazer um tema muito importante, referente à questão de excesso de confiança, tá? Inicialmente eu falei que rodei vários trechos aí de sol, o asfalto sequinho e tal. Aí o que é que acontece? Muitas pessoas associam o perigo de dirigir na chuva quando está chovendo. Acreditando que o único risco é a questão da aquaplanagem, você distracionar a aderência do pneu ao solo, bem como outros riscos possíveis. E aí nesse trecho aqui que não está chovendo, geralmente a galera continua acelerando forte. Ou seja, se não está chovendo, dá pra acelerar. Mas esquece que o grande perigo também dessa circunstância é o asfalto molhado, tá bom? Muito embora seja esse cenário fantástico, típico de sertão baiano, sertão nordestino. Vocês podem ver as plantas xerófilas aí, ó. Lado esquerdo, lado direito. Mandacaru, palmas, cactos. É um cenário lindo e maravilhoso, mas todo cenário bonito dispõe de perigo, principalmente quando a gente não está atento com as informações, tá? Então sempre que tiver pista molhada, mesmo não estando chovendo, o risco é iminente. Esqueça essa ideia de que só é perigo quando a água está caindo. Muito pelo contrário. Às vezes eu acredito que é mais perigoso sem estar chovendo do que chovendo. Porque é constatado que no início da chuva cria aquela sujeira, aquela pasta, justamente pelos derivados de petróleo que caem dos veículos. Aí você raciocina aí, óleo de diferencial, combustível, óleo de coifa, toda a sujeira da parte de baixo do veículo aí, seja pequeno ou veículo grande, cai no asfalto. Aí tem o processo inicial da chuva, contato com a água, vai criar aquela pasta escorregadia. Daqui que a chuva vai lavando, o risco é iminente. Então, galera, muitas vezes pode acontecer de ter chovido rapidinho, não deu tempo de lavar a pista, e aí o solo ficou molhado, misturou derivado de petróleo e outros componentes com a água, tornando o risco ainda maior. Só as experiências em a própria. Eu já vi muito carro rodar por excesso de confiança, os condutores acreditando que a pista tá molhada, mas tá de boa, os caras acelerando e sendo surpreendidos. Tá bom, galera? Compartilhar essa experiência com vocês. Então é isso aí. Que Deus abençoe cada um aí dos inscritos que estão aí do outro lado da tela. Saudações e até os próximos vídeos.